Terminou na última sexta-feira, mas se você não declarou, precisa ficar atento para o que deve ser feito agora. Sabrina Barbosa explica pra gente. Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, no último dia 31 de maio foi o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. E a pergunta que fica é, quem não entregou, quem perdeu esse prazo, quais são os prejuízos e o que deve fazer a partir de agora? Por isso nós vamos conversar com o doutor Roberto Cavalcante, que é especialista na área, é contador e eu sei que já deve ter muita gente ligando para o senhor, querendo saber. E agora, quais são os prejuízos que eu vou ter porque não declarei o meu imposto de renda? Como que a gente pode estar informando essas situações ao pessoal de casa? Bom dia. Bom dia, olá. A realidade é a perca do prazo vai trazer um prejuízo no valor financeiro da multa, né? Mesmo aquela pessoa que tem a declaração a entregar e não tem a imposto a pagar, ele vai ter uma multa mínima de R$ 165,00. Ou se aquele que tem imposto, ele vai ter 1% de multa ao mês até o limite de 20%. Essa é a questão pecuniária. Mas tem algo talvez mais importante, é que no momento que a pessoa deixa de entregar, ele vai ficar na condição de omisso. E essa condição de omisso na receita traz prejuízo, chegando a um ponto de que o seu CPF seja suspenso, refletindo nas suas operações bancárias, na sua conta bancária. Então, ah, perdeu o prazo? Tudo bem, acontece. Mas agora é correr atrás e, quanto antes, o mais breve possível, fazer a entrega. Os sistemas ficam disponíveis, se atualiza o sistema, né? Recomenda-se usar a declaração pré-preenchida, que já ajuda no preenchimento, trazendo despesas e receitas, né? Então, o importante é não deixar de fazer, tá? E também não prolongar muito para evitar que tanto as multas surjam, como também tenha outros reflexos. Nesse caso, já vai ter multa aí quem não entregou. E muita gente fica querendo saber, ah, mas eu tenho uma retificação. O que significa essa retificação? Como é que agora eu posso trabalhar em cima disso, doutor? É aquela questão da pessoa que entregou, ou mesmo sem ter as informações completas, né? Inclusive, isso chega até a ser uma recomendação da própria receita, que entregue, com aquilo que você tem, que está disponibilizado naquele momento, e em seguida, no próprio programa da receita, você faz as correções, os ajustes necessários, reenvia, tá? Neste caso, a multa por atraso não, porque você cumpriu o prazo correto, tá? Você não deu as informações, talvez, completas, né? Mas, no caso, não teria nenhuma multa. É possível que, se essas informações resultarem em um aumento de imposto, sim. Aí, esse imposto complementar, alguma situação dessa, teria uma multa de 1% de imediato, mais 0,33% ao dia, tá? Mas, de todo jeito, é condições de ser feito posterior. A receita fez um balanço que, em média, 3 a 4 mil pessoas ainda não entregaram, aqui na Paraíba, essa questão do imposto de renda, essa declaração. Ou seja, perderam o prazo. Nesse caso, a título de orientação, com relação aos prejuízos, a gente já falou. Mas, sobre como proceder a partir de agora, porque, com certeza, em qualquer área que você for precisar do CPF, vai estar lá o nome CPF anulado. E aí, o que é que eu faço? Olha, na realidade, ele, para ser anulado, ele tem muitas declarações, tá certo? Mas, ele pode ficar em uma condição de suspenso. Por quê? Porque existe uma omissão. Na hora que aquela pessoa tem obrigação de entregar a declaração, o que a receita constata, principalmente, quem tem rendimentos acima do limite exigido, né? E isso vai ficar, como nós falamos antes, uma situação que pode prejudicá-lo. Mas, não muda muito, fora as penas, não muda muito a operação. Você vai fazer o mesmo sistema, tudo igual, tá certo? E hoje, com o uso do GovBR, para simplesmente acessar as informações, que é importante, porque você já pega aquele recibo médico que eu esqueci. Muitas vezes, já está na declaração, né? Alguns movimentos bancários também já vêm, né? Então, realmente, é um fato que o ideal é se antecipar e resolver o quanto antes. Tá aí, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Olha, pessoal, essa conta, gov.br, inclusive, a própria Receita Federal, já tinha dito, na última semana, que era um dos mecanismos auxiliares a respeito de você identificar como é que está a sua situação perante toda essa questão de Receita Federal, do Governo Federal, de alguns benefícios específicos que existem para o cidadão, o contribuinte. Então, se você tem dúvida a respeito de como você está diante da Receita, até como as suas contribuições, você deve, sim, acessar essa sua conta, o gov.br, e também, de forma imediata, entrar em contato com a Receita, porque se você deixou o prazo passar, não entregou a declaração, procure um contador de forma específica para que você possa agilizar com relação a isso e tentar recuperar esse tempo perdido para que os prejuízos não aumentem ainda mais. É com você, Bruno, aos estúdios. Eita, obrigado, Sabrina. Eu quero aqui...